A Fiat aproveitou a apresentação do Mille ELX para fazer também o pré-lançamento do mais novo esportivo do mercado nacional, o Uno Turbo, equipado com injeção eletrônica de combustível. O carro chega ao mercado no próximo mês e ainda não tem preço definido. Na pista do Autódromo Internacional de Caruaru, o diretor da Fiat Automóveis, engenheiro Pacífico Paoli, falou ao programa do carro sobre as qualidades e performance do Turbo Uno. Esse carro é um carro que dá emoção ao dirigir. Tem uma aceleração que nenhum outro carro nacional, nem de cilindrada 2.000 ou mais que 2.000, tem. Para lhe dar uma ideia, esse é o carro nacional que tem a aceleração melhor. Além da aceleração, tem uma estabilidade nas curvas excepcionales. Olha aqui essa curva como é. Você sente que quando entra o Turbo, as coisas mudam, dá aquela chicoteada nas costas. E vai. Quais foram as mudanças mecânicas colocadas no Uno Turbo? O Uno Turbo, mecanicamente, é bem diferente. Porque tem um motor de 1.4, 1,4 litro, com um turbo compressor Garrett de 0,8. O que dá uma potência muito grande, mas sobretudo uma aceleração. Nós temos 116 cavalos aqui nesse motor. Aceleração de 0 a 100 em 9 segundos. Se você vê, nenhum carro nacional tem a mesma aceleração. Além disso, tem uma segurança muito grande, roda larga, que faz com que a estabilidade nas curvas seja muito boa. Então, muito boa. Essa é a aceleração quando entra o Turbo a 3.000 giros. Pensa aqui, tem uma curva. Estabilidade, olha aí. Essa é a curva fechada. Pronto, entrou o Turbo e vem embora. E o consumidor deste modelo parece que vai ter um curso de pilotagem em São Paulo. Exatamente, tem em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. É administrado gratuitamente um curso de pilotagem a todos aqueles que comprarem o Uno Turbo. Gente que entende de desempenho de um carro em pista de corrida, também dirigiu e opinou sobre o Uno Turbo. Veja as considerações do piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello. É um carro super versátil, um carro que tem linhas agressivas, tem uma parte aerodinâmica que tem função dentro da pista. Eu digo função porque, normalmente, às vezes, a parte aerodinâmica é só de estética. Essa não. Essa foi para o túnel de vento, foi analisado e tem muito fundamento. Então, é um carro que faz muita curva, que tem um motor que, desde muito cedo, o Turbo enche. Então, é um motor que dá realmente prazer, prazer de guerra. Você tem que tomar cuidado nas freadas, porque, principalmente, ele chega muito rápido, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Depois, você tem que antecipar as acelerações, na medida do possível, porque o Turbo demora pra encher um pouquinho. Ele enche depois de 2.500 giros. Então, antecipando, ele já vai enchendo. Quando você está na saída da curva, é que ele deslancha. Então, você precisa ter esse feeling, né? Do que está acontecendo com o Turbo. Fora isso, não tem muito segredo. Esse é um carro que freia muito bem, é um carro que está muito estável, sempre na mão. Então, não tem problema. Com o Uno Turbo, a Fiat Automóveis marca um pioneirismo no Brasil. Abre a era Turbo, já que é o primeiro automóvel do mercado nacional a receber turbo compressor como equipamento de série. E se prepara para reforçar sua imagem no segmento dos esportivos, com o Tempra 16 válvulas turbinado, que estará no mercado dentro de um mês. A Fiat fez uma revolução na indústria automobilística lançando o Uno. E não parou. Lançou o Mili, o primeiro mil cilindradas brasileiro. E foi em frente lançando o esportivo Uno 1.6R. A evolução continua com os lançamentos do Mili ELGs e do primeiro turbo brasileiro de série, que só podia ser o Uno. Uno Turbo, este é o meu Uno. Escolha o seu. E foi o meu피o. E foi. E foi. Tchau, tchau.